Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor, amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Se eu não me engano, há uns três dias eu recebi um vídeo de Dom Valdemir Ferreira da Silva, bispo da Diocese de Penedo, Alagoas. O bispo, durante uma homilia, em um encontro, parece que para muitos catequistas, tinha mais de, se eu não me engano, dois mil catequistas, ele, na sua homilia, proferiu algumas palavras que negam a verdade da Igreja Católica. E isso é muito grave, isso é muito sério. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. Eu quero que a ação do Espírito Santo não está presa a uma religião. O bem que Jesus fez, nós também podemos continuar nessa fraternidade universal. Porque o Senhor que nos criou a sua imagem e semelhança é o Senhor da vida e quer que a sua família seja cada vez mais fraterna. Meus irmãos, essa questão de fraternidade universal, que o Espírito Santo está em todas as religiões, não é a fé católica. Não é a fé católica isto. E eu vou provar que não faz parte da doutrina católica esse ensinamento com esse livro aqui, O Catecismo Católico da Crise na Igreja, do Padre Matias Graudron. E daí, aqui neste livro, que é maravilhoso a respeito da crise na Igreja Católica, eu vou pegar o ponto número 12 e vou ler alguns pontos para esclarecer a respeito dessa questão. A fé pode mudar? Para os modernistas, a fé pode mudar, pois os dogmas são só a expressão de um sentimento e de uma necessidade religiosa. Devem, então, ser adaptados e formulados de maneira nova, logo que mudem os sentimentos e a necessidade religiosa. Ao contrário. Se os dogmas exprimem de maneira infalível as verdades da fé, como ensina a Igreja, é evidente que não pode mudar, pois o que era verdadeiro ontem não pode ser falso hoje, e vice-versa. Tanto quanto a verdade, a fé verdadeira é imutável. É por isso que São Paulo escreve, se nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anunciassem outro evangelho diferente deste que temos ensinado, que seja anátema. Galatas 1, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ou seja, a fé não muda. Aí tem uma outra pergunta aqui. Não há um progresso na fé? Um progresso da doutrina da fé é possível somente no sentido de que as verdades de fé são mais bem aprendidas e explicadas. Um tal desenvolvimento foi predito por Jesus Cristo e a sua Santa Igreja quando disse o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, ensino-vos-á tudo e recor-vos-á tudo o que eu vos disse. E o Espírito Santo não pode ensinar à Igreja novas verdades? A revelação acabou com a morte dos apóstolos. Desde então, o Espírito Santo não ensina novas verdades, mas faz a Igreja entrar sempre mais profundamente na verdade trazida por Cristo. Verdades reveladas, até uma época, não tiveram mais do que um papel de segundo plano na vida da Igreja. Podem, pois, passar o primeiro plano em outra época. As controvérsias que opuseram a Igreja, aos hereges a forçaram a também expor de maneira sempre mais precisa e mais clara as verdades de fé, tornando explícitas as então implícitas, mas sem nunca acrescentar nada no depósito revelado aos apóstolos. Quais são as regras para o desenvolvimento da fé? O desenvolvimento da doutrina pode precisar o que foi ensinado no passado, mas jamais contradizer nem modificar. Não pode haver oposição. Uma vez um dogma definido, não pode tornar-se falso mais tarde ou tomar um novo sentido. Vamos então ao ponto 13, que eu quero trazer a vocês. Várias religiões podem possuir a verdade? De fato, que diversas religiões se contradizem entre si sobre pontos fundamentais. Conclui-se que não pode haver várias que sejam verdadeiras. Uma só religião pode ser verdadeira e é a religião católica. Deus se revelou em Jesus Cristo, não em Buda e nem em Maomé. E Cristo fundou uma só igreja, que deve comunicar aos homens seu ensinamento e sua graça até o fim do mundo. A fé no Deus trinitário, a fé em Cristo, a fé na igreja formam, pois, uma unidade indivisível. As diversas religiões se contradizem de verdade? Ou Deus é trino ou não? Se é trino, todas as religiões não cristãs são falsas. Mas as confissões cristãs também se contradizem mutuamente. Umas não creem na verdadeira divindade de Cristo, mas muitas não creem na presença real do corpo e sangue de Cristo no sacramento da Eucaristia, etc. Crenças tão opostas que são incompatíveis. Então aqui, meus irmãos, é muito clara a doutrina. Ponto 14 desse Catecismo da Cris da Igreja. Cristo provou a veracidade de sua missão pelos milagres que operou. E por isso que diz, Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das minhas obras. Os apóstolos também se manifestaram por seus milagres. Eles pregavam em todo lugar e o Senhor agia neles e confirmava a palavra pelos milagres que acompanhavam. Os milagres são, pois, provas da missão divina da igreja. Vamos para outro ponto importante. Além das provas da veracidade do catolicismo, há provas diretas da falsidade do protestantismo. Que as frações protestantes do cristianismo não podem estar na verdadeira deriva do simples fato de serem tardias divisões da Igreja de Cristo. Lutero não reformou a Igreja, como pretendeu, mas inventou novas doutrinas que contradizem aquilo que os cristãos creram no passado. Os cristãos sempre estiveram convencidos, por exemplo, de que a Eucaristia só poderia ser celebrada por um homem ordenado, padre, e que a Santa Missa é um verdadeiro sacrifício. Como poderia ser verdadeiro pretender, de repente, 1500 anos depois, algo diferente? Como a Igreja Anglicana poderia ser verdadeira, uma vez que deve sua existência somente ao adultério do rei Henrique VIII? Então, meus irmãos, aqui é muito simples entender que Jesus instituiu apenas uma religião. E se ele instituiu uma religião, que é a dele, o Espírito Santo não está em todas as religiões por uma fraternidade universal, pelo simples fato que creem em situações diferentes. Por exemplo, satanistas, que agora também é considerado uma religião. É o oposto de Cristo, como que eles podem, o Espírito Santo pode estar lá? Sabe? Então é totalmente descabido que um prelado esteja ensinando isso, ainda mais para catequistas. Rezemos, os tempos são muito difíceis, mas o Espírito Santo não está em todas as religiões. Isso é um erro. Ensinar isso é um erro. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!